Oba, oba, oba! Esse é o Climitão Rádio Nova Metrô. Eu sou Evandro Elias e estou aqui novamente com vocês para mais uma entrevista maravilhosa, gostosa com eles. Grupo! Pega aí! Achei muito fraco, grupo! Pega aí! Ah, eu me acabo, papai. E aí, gurizada, suave na nave de boa na lagoa? Como é que vai? Tudo certo? Tudo certo, melhor. Satisfação para a gente estar falando com vocês, com o pessoal de casa. Ô, a satisfação é toda nossa, o prazer é todo nosso. E a casa é de vocês, fique à vontade e vamos de música para vocês. Vamos embora, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos cantar Arrassofá e vamos para cima. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar, se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero. Não me loucou, mas tenta imaginar, não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída. Nesse teu jeito meio louca, me faz feliz. Amor que vai durar pra toda a vida. Não tem dúvida, já sou o seu. Pega aí, rapaz. De alvorada pro mundo, como é que aconteceu isso? Da onde surgiu o nome? Pega aí. Por que pega aí? Cara, porque a gente tinha uma pegada desde o começo de pagode pra cima, assim. De felicidade mesmo, assim, sabe? Então a gente, cara, como é que nós vamos criar esse nome? E aí ficou assim, cara, vamos pegar, vamos pra cima. E ficou pega aí. Pega aí. Exatamente. São integrantes do grupo Pega aí, Guilherme do Cavaco, Vinícius, Vinícius da Viola, Marcelo Rebolo, Marcelo Rebolo, Thalisson, Duarte e Voz. Ah, Thalisson. Caraca, mano, como é que aconteceu o grupo? Quem chegou primeiro? Quem é a mente pensante por trás do Pega aí? O vocalista, com certeza. Cara, começou a banda, na verdade, tem sete anos já. O Pega vai fazer sete anos já. Sete anos, mano? Desde 2017, que a gente tá nessa batalha, assim. E começou no aniversário de criança, assim, sabe? A gente tava lá. A Fulia, era uma Fulia. Exatamente. Não, e foi muito engraçado, porque, tipo, assim, eu tinha ido no jogo do meu time no dia anterior, e acabou que chegou, o pessoal simplesmente chegou pra mim, assim, tu vai ter que cantar porque vai rolar um pagode hoje aí. E eu, meu Deus, mas de que jeito? Tô sem voz, tava no... Na fogueira, na fogueira. Exatamente, tava no jogo. E aí, no fim, acabou acontecendo que eu fiz o pagode, a gente... E aí, em seguida, o pessoal me chamou, olha, vamos montar a banda e tal. E aí, começou. Ali arrancou o Pega aí, o Marcelo veio um tempo depois, depois de dois anos, que a gente batalhou com uma primeira formação. O Marcelo veio me ajudar, e aí a gente tá com essa formação aí desde 2019, 20, nós já estamos por aí, já. Toda banda tem um, né, cara? Toda banda é impossível não ter um. Quem é o Chato? O Chato. Chato não tá aqui, eu vejo. Exatamente, exatamente. Michel Saga, estamos juntos. Deve estar nos ouvindo aí. O pandeiro, cara, ele é muito chato. Ele bota a faixa de capitão e ele cobra de todo mundo, mano. Um exemplo das cobranças dele, uma coisa assim. Horário, horário. Cara, um minutinho pra ele é mil áudios no grupo. Capaz, mano. Vai, aquele que é, então, onde? E aí, a hora antes, também. Já chegaram? Não, uma hora antes ele chega, e ele quer que todo mundo já uma hora antes. Entendeu? Não, e aí, não vão chegar, não sei o que. Pá, você não dá mais. Não sei o que. Mas eu sou dessa opinião. Pra que que eu vou chegar uma hora antes, eu sei que tu vai? O combinado é chegar, né? É, não vou resolver a mesma coisa que tu vão se bater. É, exatamente. Tem que ter um esquema. Cara, pelo amor de Deus, eu sou dessa opinião. Às vezes eu esqueço de deixar café pra nega velha. Aí ela diz, ah, porque não deixou. Continuando a oportunidade de tomar café novo. Exatamente. Todo dia. Exatamente. Agora, o atrasado tá aqui também. Ah, não. O mais atrasado. O mais atrasado de todos. Infelizmente. É, infelizmente. Defenda-te. É o mais cobrado. Não, tô me organizando pra mudar a situação aí. Piorou não, meu. Eu tô me organizando pra... Eu tô pensando em talvez mudar. Olha o nível de complicação. Eu tô me organizando pra mudar. É, exato. É, outro passo ainda. A mudança é depois. Pelo amor de Deus, eu tô perdido, hein, pai? Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas nas notas ele vem bem. Nas notas ele vem bem. É o que importa. Graças a Deus, é o maestro. Nas notas ele vem bem, pelo amor de Deus. E o vaidoso? Quem é o vaidoso? Aquele que a Piano... Mentira. Meu rebolo. Marcelino. Não, não, não. Marcelino. 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 Agora que era creme, era puloso. Não, isso aí. E o cara não tem ninguém lá. Vai ter só um banho. É do creminho. É do creminho. É do creminho. Ó, o creminho da banda é tu, legal. Vai só adove, pau bonilho. Mas ó, ó. O que Deus do livre, rapaz, tem que cuidar. Tem que cuidar. Ei, ei, calma. Não falei nada. Calma aí. Ai, 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 ai. Não falei nada. Olha, daqui a pouco vem a enxavar de que... É, exatamente. Por quê? Exatamente. Esse nível assim, cara. Não, ele é solteiro, ele é solteiro. Tá tudo... Tá liberado. Tá solteiro, tô liberado. Exatamente, com certeza. Vale nada, mas nós vende. É tipo isso. Defenda-te. Aqui é o lugar pra tu te defender. O que que tu tem a dizer sobre isso? Que tu mantenha a imagem da banda. Irmão, é tudo calúnia. É, não. É. Ele sabe que não é. Tu vê eles e dizem, meu cara, mentira, né? Então tá. Pega aí, né, Paes? Pega aí. Pega aí com vocês, então. Tá rolando muita gente aqui na live. Diego, Diego DR. Eita, bem na hora que o cara vai ler o bagulho só. Some. Ele some. Bem na hora. Machado, Tatu, Washington, Léo Ferreira, Evandro. Aí, meu cupicha, meu xará. Tamo junto, misturado. Antônia, Ana Cristina. Caramba, galera. Boa tarde, Zé. Boa tarde, meu cantor. Bora de pagode, Quintô. Bora de pagode, Lindinho. Pra ti, Lindinho. Pega aí na Rádio Nova, metrô. Vamos de música. Vamos cantar, então. Vamos nessa, gente. Essa aqui eu gosto demais. Essa aqui é do nosso tempo. Se tu gosta, eu já amo, né, irmão? Assim. Você até que tentou, Tanto pediu e implorou, Ignorei e não te ouvia. Quis me mostrar seu valor, Que o que sentia era amor, Chorando você pedia. Não chora, senão chora junto. Que eu não brincasse assim com o sentimento Pois talvez eu sentiria do que o fim traz com o tempo Com certeza a saudade me faria Repender de uma paixão que eu não quis Nunca imaginei viver Esse lamento Tanta falta você faz no coração Nesse momento Quem sabe não é muito tarde Vou pedir você de volta Pra que eu possa ser feliz Pessoal de casa, pode cantar aí, vem! Amor não dá Pra te esquecer Tô sem razão Só te vi sofrer O teu perdão pra mim O teu perdão pra mim tem gosto de prazer O que perdi Se deixei pra trás Só faz aumentar o medo De ouvir de você Não te quero mais Medo de ouvir de você É tarde demais Amor não dá Pra te esquecer Tô sem razão Só te vi sofrer Pega aí Pega aí Pega aí que eu me acabo, pai Sapeca, neguinho Que clima gostoso Mas, ó, Marcelo Fala comigo Ai, ai, ai Cuidado, cuidado Pausa dramática Viu, viu, viu Pausa dramática Marcelo Tu viu que já se atirou? Tu entendeu? Brotou Água da serpentina Exatamente Marcelo, mais sem vergonha de longe Sucesso Quem falou isso? É melhor não falar É melhor deixar quieto Mas foi a Maju Eu avisei Eu avisei Eu avisei Com certeza Falou a verdade Estamos me difamando Estamos me difamando Exatamente Tiago Duarte Talentosos meus manos Um abraço Meu irmão Te amo, mano, velho Tamo junto Pra Maju não teve Te amo, né É só tipo Beleza, né Maju O Juri é legal Fechamento Pô Amo esse maluco ali Pô, tão querendo me quebrar Falou em chorar Quem chora aqui é o Elinho Quem chora é o Elinho O choro é com o negão alto É o Elinho Cara, que da hora, mano Pô, fazia um tempão Que eu não escutava Só pra contrariar Especialmente É linda essa música É linda A gente adora Quero até dizer que o Nego Do Que canta essa música Às vezes no nosso show Douglas Vitória Douglas Vitória Tamo junto Ele adora Adora Quando eu olho pra ele Faz aquele Fá menor pra mim Ele já Tá, me dá o microfone Que eu vou cantar Ele adora essa música Aprendi duas coisas agora O tom da música E o Fá menor pra mim Vai chegar no pagode Fá menor Vou cantar em lá Mas foda-se Fá menor Fá menor Fá menor pra mim Ah, vou te contar Qual foi a resenha mais irada Que vocês passaram juntos Aquela que vocês até hoje Lembram Aquela Aquela Não Aquele dia lá Deixa eu ver, cara Me diz uma Pode ter safadeza Sacanagem Não tem problema não Meu Deus do céu Não tem time Porque a Hiller tá aqui ainda É, não Pois é Tem que pegar Não é assim pra estar falando Levezinho 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 A resenha mais louca Que a gente já passou Assim Que a gente já fez Da banda Foi na Círculo Porra Círculo vermelho Círculo vermelho Ai, ai, ai Que louco É poderosa Círculo vermelho Pelo amor de Deus Era uma casa que tinha lá em Alvorada Bom, esse tava pipocando a bola soltou, né Eu acho que foi na Círculo, né Acho que de passar necessidade De uma resenha louca Foi a cada vez que a gente ficou empenhado, né Aonde, aonde, aonde Verdade Verdade Onde é que a gente tocou aquele dia, me diz No Quintal No Quintal No Quintal No Quintal No Quintal 67 Abraço pro Quintal 67 também Cara A gente voltando embora Voltinho Voltando embora Voltando embora Domingo O que é pior, né Cara Me fura o pneu 118 Escuro Me falta a gasolina Me falta a gasolina Os dois Tava acabando a gasolina Ele já começou a parar o carro O pneu também tava furado Assim, ó Caraca, mano Deu os negros juntando pneu Empurrando E eu Obviamente sou mais gordinho, né Não, eu vou dirigindo aqui Vocês vão pular Eu vim deixando pra eles Malandrex, mano Malandrex, não Vai estragar a volta Vai, vai, vai Vai arranhar O Marcelo Ele falou assim Meu, vai lá dentro Deixa que eu empurro Vai lá dentro Já me correu, já Cara Até um posto Pra gente conseguir Aí o Vinícius também apareceu Depois do carro dele Vou ajudar vocês Vou lá pegar um Pegou a gasolina A gasolina Voltou Cara, assim, ó Uma negação Foi uma loucura Não, na volta é pior, né Porque aí é que o todo mundo te ajuda pra chegar Exato O dono ajuda O vizinho ajuda Não, os guris tem que chegar no chão Tem que vir aqui Que mais a volta Não, imagina 118 Ninguém Ninguém no 118 Uma vez eu fui levar o baterista em Alvorada O maluco morava, tipo assim, no final do mundo na Alvorada Tá, beleza, vamos lá Sobe aí, tamo junto Vamos embora Tudo nosso Mas na volta me falta a pneu Domingueira Meu Deus do céu Furo o pneu Um gurio louco pra chegar em casa E eu moro no Maitá, nego Eu fui, eu vim da Alvorada até o Maitá Com o pneu furado Pensando, vai dar ruim A polícia vai me parar Vai me parar Os assuntivos vão me parar Vai, pão Homem, eu vim tão desesperado Que eu acho que os caras viram no desespero assim Tipo, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, que hoje é domingo A gente já sabe que não tem Eu vou te liberar, nego Não tem borrachia Homem, eu vim tudo que era borracharia Eu parava, batia, chamava os nego Nada, nada, nada Fui vindo, fui vindo, fui vindo Fui para aí em casa Mas assim, né Não passava uma agulha Caralho, que os gulis andavam ilegal? Os gulis não estavam certinhos Não, não, não É difícil, tá? É, é, é difícil Ah, pelo amor de Deus Que resenha gostosa O grupo pega aí Para você que está ligadinho conosco Aqui na rádio Nova Metrô Quanto tempo de estrada? Já sete anos Sete anos Agora é dia seis Sete anos de estrada Dia seis, completa sete anos De muita batalha Muita batalha Mas estamos aí Não podemos desistir, né? Projetos Próximos Próximos projetos Música de trabalho Já temos? Não ainda Estamos em processo de escolha já Na realidade Não tem uma lá? É, não Porque assim Quando a gente iniciou esse processo O pessoal já começou a mandar Mandar pra gente A gente tem muita música Então a gente está com calma Já, né? Que da hora Organizando pra poder Porque é aquela coisa, né? É a tua carta de entrada, assim, né? É o teu primeiro passo Então tu tem chefe Exatamente Então tu precisa ter um cuidado Não pode só simplesmente Pegar qualquer música, né? E sair gravando Então a gente está em processo já Tem muita música na nossa lista Já E como foi essa seleção, assim? Como é que chegaram essas músicas? Vocês anunciaram pro pessoal? Ou a galera já meio que falou? É, não É porque a gente conhece muita gente, né? Então a gente acaba Colocando lá e tal Conversando Aí Ah, eu tenho um que é compositor e tal E manda mensagem No direct do Instagram Direto, direto Sempre tem um São Paulo Rio de Janeiro Mandando música E a gente selecionou Então, tipo Tá nesse processo, assim, sabe? Mas tá bem bacana, assim A gente tá bem feliz Pra ti como cantor E identidade do grupo Do vocalista, né? É difícil receber essas músicas E criar uma identidade com elas Achar a identidade da música E trazer isso pra emoção Pro corpo Pra voz Pra mente, até É É porque tu fica assim, ó Eu acho que Eu acredito muito na questão Quando a música te toca Né? Eu acredito quando a música te toca Então tu fica com aquela coisa assim Tu ouve, tu vê que a música Ela é boa Mas ela não te tocou Então Já teve músicas que me tocaram Por isso que a gente tá com essa coisa De Ainda tamo pensando, sabe? Por exemplo, 2003 Do Lipe Vocalista do Pata de Urso Grande irmão Mora na mesma rua que eu E ele já Conversei com ele várias vezes E ele também é compositor já E ele tem uma música dele, cara Que eu sou apaixonado Só que a gente tá com essa coisa De tipo assim Não sei se é ela Se vai ser a outra Caraca Mas porque a música tocou Porque realmente toca o coração da gente Sabe? E eu sou assim Eu tenho essa coisa com a música De quando a música Me chama a atenção É ela Entendeu? Então como já tem algumas Já a gente tá nessa dúvida ainda Mas acho que breve já vai estar Se Deus quiser Já vai estar engatilhado Já pra gente gravar Nesse momento Quantas músicas estão no teu coração Pra realizar esse primeiro momento De ter o carro-chefe do grupo? Eu tenho umas três músicas Assim que eu tô apaixonado por elas Apaixonado E eu ouço direto Fico pensando nelas E ainda não Chegamos numa decisão ainda De qual gravar, sabe? E como é que a galera participa Dessa escolha Ou é algo mais íntimo Do vocalista mesmo? Não, a gente Eu sempre aviso os guris Sempre eu tô Marcelo principalmente É que a gente tá conversando Bastante, né? Sobre as músicas Sempre ele me passa alguma coisa Eu passo pra ele A gente conversa Mas os guris assim também Em volta e meia O Gui também em volta e meia Me fala Olha meu Tem tal música Tem tal amigo Que é compositor e tal A gente trabalha Todo mundo junto Assim O Gui é o mais suave O Gui é tranquilo O Gui é de boa Ele tava aqui ototando o cavaquinho Olhando o jogo Puta, errou aquele gol Se eu pudesse ter Se eu pudesse ter Uns quatro desses no meu grupo Eu tava faceiro Não me dá problema Em nada esse rapaz Não me dá problema Em nada esse rapaz O resto só perturba Pelo amor de Deus Marcelo, então pior O Marcelo O pior é o Michel O Marcelo Olha, eu vou te contar Mas estão tudo na minha lista Estão tudo na minha lista Está tudo anotado O Gui tá fora Tem que fazer uma lista Só pra eles Exato Pra mim Essa aqui eu vou cantar pra ti Eu digo Vá Vá embora Exatamente Grupo Pega aí na Rádio Nova Metrô Diretamente da Alvorada Pro mundo Hoje eles são meus Meio vizinhos Que eu tô ali no Leopoldina Tô pertinho Pô, quem sabe uma hora Eu não atravesso ali a fronteira Por favor Eu não atravesso a fronteira E não vou curtir Um pagodão gostoso Delicioso com eles Pra vocês na Rádio Nova Metrô Pega aí Aí eu me acabo Pai, beijo do Magro Vamos nessa? Gente mesmo Vamos de pagode no vento Assim Tava tudo armado Esquematizado Pra você ficar comigo Fui ao meu encontro Vai ter mais jeito Paixão bateu Aqui no peito Eu sei que já chegou a hora Não fique assim Não é eu fora Vou te mandar a real Tô apaixonado Tô apaixonado pela sua vida Vê se não fica mal Mas bota ela na minha fita De maneira real Que bom maravilhoso Tô apaixonado pela sua vida Vê se não fica mal Mas bota ela na minha fita Mas bota ela na minha fita Pode pedir música E a gente lá no Instagram Facinho 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 Arruba o grupo Pega aí O cara lá me deu o lá Ai, aô Ai, aô Ai, vamos de novo Pra quem quer encontrar o Elinho Elinho, nosso parceiro Elinho AIE CF AIE Ai, viu Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Pelo amor de Deus Facilita o Elinho e o Machado Também Alô Oxi, poxa Agora que tu me avisa É isso Finesse Tu visse o que eu passo aqui Vê, finesse Só pelo amor de Deus Tamo junto, Elinho Obrigado Tudo nosso Pega aí Agenda de shows Cara O que nós temos amanhã? Já me deu até um branco Amanhã, nada Só sábado Sábado, exatamente Onde? A gente tem Sábado tem Baixaria Baixaria Na Cidade Baixa Tu vai estar nele Baixaria Marciano vai estar nele Lá, pelo amor de Deus Vai sarrafiar lá Como é que é No Círculo Vermelho Círculo Vermelho Vai, eu não venho mais Parei, parei Baixaria Na Cidade Baixa Depois temos um evento Privado E depois Kingsbier Lá em Alvorada Hoje e sábado E depois Domingo Que então Tava 7 Grava Tain Tava 7 Então Repassando a agenda Baixaria No dia Baixaria Depois evento Privado E depois Kingsbier No sábado E no domingo Quintal 67 Grava Tain Pega aí que vai ter Baixaria Que resenha gostosa E a galera Alô Cate Da Oiá Adriano Gomes Daroso Da Rosa Adriel Nascimento Marcelo Olima Andréu Rosa Luciele Biasi Minha cunhada Cantem Cantem Talarica Eles que gostam Amaju 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 Você tá de rio Marcelo Essa música Ele se atirou Tu vê Essa música Tem uma história A pior coisa que tu tem pra dizer pra mim é isso A pior coisa que tu poderia dizer é isso Não posso contar porque o rapaz não está aqui pra se defender Não precisa dizer nome Porque a gente quer a essência da coisa Ele acabou de me avisar aqui no WhatsApp que ele tá ouvindo Que ele tá ouvindo E não pode E não é pra falar A história não é pra contar Ele já sabia Mas se tu contato tá fora Um amigo meu contou Pelo amor de Deus como é que eu vou trabalhar sério Não dá Não dá na próxima eu vou combinar sem o Marcelo Traz o charope Traz o charope Eu vou trazer o Michel Pelo amor de Deus Mas nem o trechinho Não, não Deixa em off essa história Outra então daquelas tua braba Não, não Minha não tem nada Minha tô off Não, não, não Eu não Mas aqui Vou pegar uma do Vinicius Pode meu tio Não, não, não Tem mais três ainda que não vem São sete Então, né Ai, que loucura Mas tu faz por todos, entendeu? Exatamente Exatamente Isso é tudo galúnia Vamos cantar a música dela então, gente Ela tá aqui, ó Fala a verdade, cachorro O Michel sabe Esse que é o chato Esse é o cara que é o chato Esse é o capitão do Pegaiz Não vou falar assim que ele tá ao vivo É o mais exigente Exatamente O que é o cara de Uber negão tá chorando Brincadeira, né? Tá emocionado, negão? Não, tá triste Deixei cinquenta Cinquenta, mas Nem tem carola pra voltar Não tem como voltar Vamos nessa? Vamos lá É assim, ó Alô, Maju Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com a mãe, você não vai babar Isso é bem descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Eu não estou a uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero é você, mil foi, ela é zero, dois, você Vamos tentar Vem, vem Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no baixo da sua amiga E tu vai tomar o pão Pedidos especial pra Maju Michel Sagas Fala a verdade, cachorro Ou sem vergonha Elinho só complica Adriano Gomes Olha aí Sobrou pra ti, né? É brincadeira, sobrou Elinho, aí, ó Viu? Estou te falando, rapaziada Prazer imenso receber vocês aqui na nossa rádio A gente agradece As portas estarão sempre abertas pra receber vocês Desejamos muito sucesso nessa carreira E o que precisar de nós da Rádio Nova Metrô Não ponte pra gente Não estaremos aí Não, não, não Fala a mim O que precisar da gente de coração aberto Estaremos aqui pra Pra dar o nosso melhor Em prol do samba do pagode Do swing do nosso Rio Grande do Sul E essa galera de muito talento Pra nós encerrar Mandem uns beijos aí Passa mais uma vez a agenda daquela da bacharia Essa que eu gosto Essa eu gosto Essa aí tu gostou? É, bacharia é comigo, rapaz Meu amor de Deus Vou levar o Marcelo Ele que gosta Ele que gosta Gente, sábado Barbaixaria Cidade Baixa Depois Kingsbeer em Alvorada Domingo Quintal 67 em Gravataí Escolhe um aí Ou se quiser vai em todos também A gente não vai ficar triste Vai lá curtir a gente Com certeza Com certeza Gente, quero agradecer demais A vocês por esse espaço Pra gente poder mostrar um pouquinho Do nosso trabalho Pra gente estar aqui Poder mostrar o pega aí Digamos que pro mundo Né? Porque o mundo todo Tá com certeza ouvindo Obrigado de coração Evandro Júnior Tamo junto Tá gente E também Estamos às ordens Sempre que precisar da gente Estaremos aí Pra poder estar se ajudando Todo mundo ir pra cima Tá bom? Bora, bora, bora nós Pra terminar Pra encerrar então O Rádio Nova Metrô Ligadinho com vocês Grupo Pega aí De Alvorada pro mundo Com aquela música Maliciosa Vamos nessa Essa aí eu gosto Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi E não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dá um fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você De você, meu amor Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Uou, muito barulho pra eles Pega aí Obrigado, galera O pessoal na live tá louco Todo mundo quer falar Um beijo do Magro Tamo junto e misturado O sucesso que Deus abençoe Todos nós Tamo junto Certo? E pra você que continua ligadinho Com nós aqui na Rádio Nova Metrô Vem aí Vem aí De o 5 Um diferentão Alô, Metro Um beijo do Magro